Vamos dar uma olhada, então, no papo que elas tiveram com o Five. Vamos entrar? Os meninos estão esperando a gente. Vamos lá. Elas vão fazer algumas perguntas pra eles. Oi, meninas! Queria saber se eles ficam com bastante meninas no dia a dia. Nós, na verdade, não temos nada, porque, a, nós não temos o tempo para ser não-females nos aproximam porque nós pensamos que nós somos inocentes ou porque nós estamos em uma banda. Queria saber se vocês já brigaram por alguma garota. Primeiro e mais, a leitura que cada lad aprende durante as crianças de escola é que nunca liga com seus amigos sobre uma garota, porque as garotas vêm e vão, mas seus amigos sempre estão lá. A maior loucura que uma fãs fez pra conhecer vocês. Então, basicamente, promocional trip in Milan, Italy, having a really good time. Gondite, lads, eu estou em casa. Cardiado, open door. There's a girl in my room. On the bed, naked. No, she wasn't naked. She wasn't naked, no, she wasn't. No, she wasn't. But she had a sheet. Basically, we got in there and it was like, girl in room, fair enough. Security! Qual tipo de garota ideal pra vocês? I like, um, like a, cute, um, down to earth, normal, um, nice, loving, romantic, loving, loving, romantic and, uh, passionate. A partir do dia 4 do mês que vem...